E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Seu cuzão, essa é a minha trilha, vou matar o Davi, já matei a Olivia, acho que é da mesma família, não entendo esses mano escroto, esses mano não tem esquema tático, não tem conteúdo nem informação, gastou pulmão que esse flow rápido. Igualzinho a Nike, eu trouxe o conteúdo, e só daqui a final, bota a cara e arrisque tudo, mas tranquilo, sou cara, lembrado pro bordão, você falou que a MC é a altura do brigão, você fala demais, você tá metendo um louco, pra ficar da minha altura eu tive que abaixar um pouco. E sobre um degrau eu desço, e você falou, que eu vou ter o que eu mereço, como disse o assassino na batalha de MC, jamais faça promessas que cê não pode cumprir. Eu não sou vela saco com a fita métrica, na verdade eu sou um métrico, eu sou um pedreiro que tampa, enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos. Eu não acredito no projeto, mas agora falo no que eu acho, hoje eu sou a bola de demolição, não construo, boto a casa abaixo. Com certeza? Bom, e a mente a gente renova, só que, depois de destruir a nossa casa, mano, me pergunta quem que é que vem construir uma nova, eu uso, por isso cê vai ter que me engolir. E eu te falo que a tua mente já tá morta, chame de pôr Oscar Niemeyer, construindo reto em cima de construções portas. Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado, que fez o progresso, que fez a Brasília pra todos os deputados. Aqueles caras que tá lá no Palhado, os caras que não sabem, quando assim o Oscar Niemeyer, o meu arquiteto é da Coop. Pode ser, G, G, G. O andar que causou uma turbulência. Não falei tudo no meu ataque, eu lembrei agora lá da área de embarque, geralmente embarca quem tem pôr, quem tem dinheiro, passageiros com trezentos dentes embarcam primeiro. Mentira, esse é vacilo, primeiro vai criança, primeiro vai menino, primeiro vai quem tem bicho, menos quem tem estilo, mas primeiro de tudo vai quem tem mais de trezentos quilos. E, não é mentira, não é real, não existe aceito preferencial, você ficou no primeiro banco, meu parceiro, que o piloto falou, quem for mais feio morre primeiro. É mentira, não é? Isso é mentira sua, tá ligado que cê não é nenhum negro. Você que foi na frente, mas caso o avião mateia, seu peito servindo é grátis. P! 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 Warback sou eu, o avião se empapitou, agora vocês entenderam como a cara entrou? Mas venha morrer primeiro e ser eterno, falou que sem morrer primeiro, você é o primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro a morrer, mas veio, você não vai primeiro porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, antes eu falo pra você como é que é a treta, seu pedido que vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem, eu já falei Jhonny, tá com inveja, põe silicone E quando você chegou no inferno, foi uma aparição, o capeta foi embora, sob nova direção Você vai do triângulo na cabeça, nada não muda, vou te matar pro triângulo das bermudas Você é o meu verso, é mais profundo, sou pirata do caribe, te espero no fim do mundo Você é pirata, não vou pro triângulo das bermudas, você vai do triângulo na saia justa Falando Tiago pra arrancar vinho, renovar o contrato que eu tô fazendo bonito Tá bom, sem talento, renovar o contrato e ver se sem talento Mas agora eu tô fazendo um pensamento, só tô falando pra tu repensar o investimento Arrespeitar o investimento, você tá falando isso que é coisa de novento Sem citar o Tiago, querendo me atacar, isso tudo é inveja para tá no meu lugar No seu lugar, no seu playboy, nem se tem o nome dele, é que a realidade dói Fiz uma referência, você não quer me atacar, você não tem preferência, então se põe no seu lugar Mas você se doendo, isso saiu da sua língua, se não falou o nome, tem coragem, é mais fusão ainda Ou seja, você não é o parente Eu cabeirinha, né meu mano, eu sou do Tiago igual o escala velho Se você cabeirinha, então me chama Pé Black, respeita o seu irmão mais velho Porra, porra, perdi pro Tiago, você pegou pra mim Eu tô conhecendo como a sombra do Tiago, hoje vai se virar a sombra do Tavi Porra, gente vem, tá ligado meu mano, eu faço um brilho Ontem a mão do ombro, eu já ouvi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui, se tão mal provando, né meu mano Eu vou chegando que eu sou MC, respeito, eu sou o Miri, antes de você Me agradece por você tá aqui com gol, muito bem Você tá ligado que agora é muito bem, mano Você tá ligado, eu vou te atropelando tipo trem Você acha que você sabe fazer crepe? Não Só ele sabe fazer crepe? Não Nossa, olha quem diria uma criança mandando outra criança pra creche Te batendo no passo a passo Você falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora você tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil, só que pro mercenário que é burro Quando você morrer, sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Você alugou um AP dentro da minha mente, tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que você perde em seguido E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que você perde em seguido E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que você perde em seguido E o seu aluguel também veio de bolão pra te falar Então você pode vir, fala o meu truta, o que você quiser Que eu dou um pião na sua mente, enquanto eu pra frente você volta de ré Isso sempre é boa mano, fazer rima Nunca pronta e nunca atoa Eu chego junto e a barata tonta Vai contar tranquilo que meu zarço vale ouro Agora eu vim estouro, eu vim amassar esse pissouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas é gordão, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário você fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedrotadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas segue pra filómano de boca Se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde você correr Se é barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta eu sei Que lá tem cabelo longo eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Guarda bigode e de perna curta Só que cê sabe se dói Esse cara é muito louco mano Eu falo verdade e você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro que o produto acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do João Porque com ele me sentou duas vezes menor Segura Seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não Você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que meia do Naceu Mas o meu brinquedo não pega na filha E também se escuta que eu atropela E faz a voz Olha o flash Mata-se o cara do track Mata-se a mina do track Ei, ei, ei Prado Sei que no final de tudo Você constou aqui Mano, aqui na roda Também sei da sua caminhada Que você tá há muito tempo Também sei que cê é foda Só que no final de tudo Meu mano, eu tô Fazendo tudo isso daqui Pra abrir minha mente Eu sei que você é foda E eu te respeito Por isso cê respeita Também casa lá sua frente Tô querendo fazer rima Mano, aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui Com respeito Pois toda vez Meu mano, eu fiz isso Verso verdadeiro Só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa Mano, versos e prosa Só que no final de tudo A rima é oreca Eu escrevi letra Desde pequena Então fazer rima É igual usar de bicicleta Meu filho, não tem problema Cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo É só respiração Mano, manter a calma Tem uma disciplina Só que você não entende Que na partida Você que suspira Toma cuidado A Levins que respira E se ela respira Ela não é a mira Então respira Que o prado é um tiro de bazuca Porque no best-prosa Cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar Como que vai ficar Cê tá ligado Minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora Abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E quando o Zé Povinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se fuder